Oi, gente! Gurias, hoje eu trouxe um tutorial de uma make assim mais facinha de fazer. Eu diria que não é tão romântica assim, é um pouquinho mais dark, sabe? Mais puxadinho pro escurinho. Então eu usei o marom e o marom mais clarinho, marom tipo tijolo pra esfumar. Iluminei o cantinho, usei uma boca rosinha. Desculpa, tá toda encasacada, mas tá muito frio aqui. Então é isso, gurias. Se você quer aprender a fazer essa maquiagem super fácil e linda, que agrada todos os estilos, os gostos, pra qualquer ocasião, é só assistir até o final do vídeo. Vem comigo! Então bora, minha gente, começar a fazer esse olhão maravilhoso. Então eu usei um iluminador em gel, né? Pode ser, pode espalhar com o dedinho mesmo ou com o pincel. E pra deixar ele um pouquinho mais mate, eu vou usar uma sombrinha da Avnix, uma sombrinha branca da Avnix. Sempre dá a sobrancelha até o côncavo, pra deixar bem iluminadinho nessa área aí. Pode espalhar com o pincel ou com o dedo. Tem que ver que tem uns sempre, tem que ficar uns brilhinhos, sabe? Pra iluminar bastante. Sempre olha um olho e o outro pra ver se eles estão bem iguaizinhos, né? Senão dá uma retocada ali que nunca é demais retocar. Agora, gurias, acho que eu tô pensando o que que eu vou fazer. Agora, gurias, então a gente vai passar o marom mais nude, que é esse que eu tô mostrando aí. O marom mais escurinho, assim. Eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel com o pincel língua de gato. Vou aplicar ela sempre do meu côncavo até o meu côncavo, né? Do canto interno pra o canto externo. Pode aplicar bastante, sempre na direção do côncavo. O ideal de aplicar no côncavo é pra não ficar aquela divisão, sabe? Quando a gente for aplicar uma outra cor. Pra ela ficar tipo um degradê e não ficar muito marcadão. Quem quiser, quem tem um olho bem grandão que nem o meu, pode erguer um pouquinho mais além do côncavo. Mas quem que tem um olho bem pequeno, gurias, não puxa mais, senão vai fechar ainda mais o olho, né? Agora com o pincel de esfumar bem gordinho, eu vou usar uma sombra tipo da cor de tijolo, meio laranja, assim. No início vai ficar feio, tá? Mas não se preocupem que vai dar tudo certo no final, ok? Então assim, eu vou aplicar com o meu pincel côncavo. O meu pincel de esfumar em todo o meu côncavo, marcando bastante o côncavo e ao mesmo tempo esfumando bem, né? Note assim que as cores vão se misturando, né? O maronzinho já vai ficar um pouquinho mais puxado pro laranja. Elas vão se unindo. Sempre esfumando bem, de lá pra cá, daqui pra lá, entenderam, né? Esfuma, 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 esfuma. Sempre compara um olho com o outro pra não ficar o mais erguido que o outro, o mais levantado, né? Ah, eu não tinha falado antes. A sobrancelha, o iluminador embaixo da sobrancelha, ela levanta o olhar, levanta a sobrancelha, ela fica um pouquinho mais arqueada, fica tipo um olhar bem sofisticado, sabe? Eu acho que é sempre bom usar o iluminador ali. Agora, eu... opa! Vamos ver. Eu vou usar, confundindo com as cores, né? Um pincel com um maron bem escuro ou preto. Eu preferia um pretinho aí. Então eu vou aplicar em cima do maron nude, aplicando em toda a pálpebra móvel, pra cobrir ela toda, tá bom? Sempre em cima do maron. Passando em torno do meu... até o côncavo, do cantinho interno pro cantinho estéreo. Sempre aplica... Aplica bem a sombra, que depois a gente vai esfumar. Tá vendo que ela tá bem marcada ali? Mas quando a gente passar um outro pincel, ela vai... Ela vai ficar bem esfumadinha. Aplica bastante o produto. A minha pele tá... A minha pele tá... Minha boca tá rachada. Olha que feio que fica. Agora, com um pincel mais lápis, um pincel assim, com a pontinha mais fina, a gente vai passar, mesmo pretinho, reenche aos cílios inferiores. Pra dar um acabamento neles também, né? Pra não deixar eles sem nada. Essa dica é ótima pra quem tem o olho muito fechadinho. Então, não passa nada na linha d'água. Passa só abaixo dos cílios inferiores pra deixar o... Abrir o olhar um pouquinho, sabe? Parece que o olho é maior. Leva esse lápis até o cantinho interno do olho, tá? Ah, se você tiver muita olheira, também não precisa fazer isso, que isso piora um pouquinho. Eu vou usar o mesmo marom nude pra fazer um cantinho interno, não externo. Um cantinho interno. Pra parecer como se fosse um côncavo, assim, sabe? Eu gostei bastante de usar essas três cores, porque eu acho que deu um contraste bem legal, assim, sabe? E se a gente usasse muito preto ali, ia fechar um pouquinho mais o olho. Agora, então, eu tô passando um maronzinho mais nude em cima do preto. Agora, com um pincel mais limpinho, que deveria estar limpo, mas eu fiz outro olho, eu vou pegar uma outra paleta, essa da Queen's. Também serve pra fazer sobrancelha. Eu faço sobrancelha nela também. Mas ela fica linda, usando um pouquinho ali em cima daquela cor tijolo, a gente esfuma em movimentos circulares. Então, passa um marom mais escuro em cima daquele laranja, pra ele não ficar tão laranja, né? Até uma dica também, se você tem... Ali nessa paleta aí, não tinha muitas tonalidades de marom. Então, eu peguei aquela marom tipo tijolo. Mas se você quiser um marom mais escurinho, que não seja tão tijolo, pode usar também. Agora, um pincel limpinho, a gente vai esfumar pra unir uma cor na outra, né? Sempre em movimentos circulares, tá bom? Movimentos circulares, a cor espalha mais fácil. E aquele maromzinho que tem embaixo, ele ajuda o pincel a deslizar, pra esfumar. Agora, se a gente acha que subiu muito, que exagerou demais, assim, sabe? Que tá quase juntando a sobrancelha, como eu fiz aí, a gente usa uma esponjinha. Adoro essas esponjinhas, que ela faz um santo milagre. Então, a gente sempre passa na direção pra fora, e ela vai tirar todo o excesso que a gente tem. Isso vale também pra quando cai sombra na pele, sabe? Às vezes, sempre respinga um pouquinho, cai uns brilhinhos aqui na pele que já tá pronta. Então, a gente passa essa esponjinha, que sai bastante, tá? Claro, não vai apertar muito, que vai ficar marcado. Então, eu voltei com o pincel de esfumar, pra dar o acabamento final, ali no côncavo, né? Quando a gente achar que tá bastante esfumado, então, é quando não tem muito degradê, né? Eu vou voltar, como que a esponjinha tirou, eu vou voltar com o iluminador, olha como dá bastante diferença, ela ergue bastante a sobrancelha, né? Então, quando a gente achar que já está bastante esfumado, a gente pode fazer o passo de iluminar o cantinho, que eu adoro iluminar o meu cantinho interno do olho, né? Aí, agora, vamos ver. Nunca para de passar pincel. Aí, ó, asa de borboleta. Essa também é da Vinics, adorei essa asa de borboleta, ela é super pigmentada, cheia de brilhinho, no cantinho interno do olho, pra dar um acabamento, assim, bem pertinho da lágrima, sabe? Pra dar uma iluminada no olho. Pra quem tem o olhar muito junto, também é lindo, maravilhoso, usar esse pontinho de luz, assim, no cantinho interno, porque ele abre o olhar. Pra quem tem o olho pequeno também. Essa paleta saiu até o nome, coitadinha de tão velha, mas é da Tango. Então, eu peguei um branquinho e vou passar em cima daquela asa de borboleta, porque isso aí é mais brilho, fica mais soltinho. Aquelas 3D, sabe? Que eu acho que fica ideal para um acabamento. Sempre olha os dois olhos, se estão iguais, pra ficar bem certinho, né? Tá bonito. Beijo. Sou demais, né? Meu Deus. Agora, gurias, eu vou passar um delineador, não, um lápis retrátil. Esse é da Jasmine. Bem pouquinho na linha da água, porque o ideal não é pra deixar ela preta, sabe? Pra deixar ela meio, assim, esbranquiçada, pra abrir um pouquinho o olhar. Agora, o delineador é da Vult. Sempre bate o delineador antes de usar, porque sempre fica o líquido no final, né? Então, a gente tem que passar, bater ela pra ficar bem homogêneo. Agora, gurias, eu vou passar o delineador e não vou puxar muito no cantinho, sabe? Porque eu não quero que fique aquele... aquele rabinho de... É, olha ali, ó. Só puxar um pouquinho só pra não ficar tão erguida, porque eu não quero marcar. Vocês podem marcar se vocês quiserem. Eu achei mais prático, que daí é mais fácil ter gente de fazer em casa, que não precisa usar aquelas fitinhas, e tudo mais, pra quem não tem prática. Agora, vem o rímel, a máscara de cílios. Gurias, pra dar aquele efeito de cílios postiços, que eu não gosto de cílios postiços, a gente usa duas escovinhas. Essa pequenininha, que é a mais fininha, é da Avon. A gente passa ela em todo o cílio. E após isso, após passar bastante, antes dessa primeira camada secar, a gente pega a segunda camada, essa da Maybelline, ela é bem grossinha, e a gente passa essa mais grossinha em cima daquele que é mais fininho, né? Aí os cílios ficam bem grandes, bem enormes. Eu não gosto muito de cílios postiços, porque meus cílios já são grandes. Então, esse é um truque que eu uso pra aumentar ainda mais meus cílios, né? Dá um efeito bem bonito. Tem que fazer aí, depois me conta. Eu acho bem bacana. Olha que legal. Agora, pra passar nos cílios inferiores, sempre procurem um pincel, um rímel que tenha um pincel ao aplicador, um pouquinho mais fino, que eu usei o da Avon, né? Sempre um pouquinho mais fino, que é mais fácil pra não borar embaixo, né? E se chegar a borar, sempre deixa secar. Então, usa um cotonete pra tirar essa partezinha borada. Agora, então, a maquiagem está prontinha. eu vou acabar a pele, né? Vamos tirar um pouquinho o pozinho que sobrou. Então, agora a gente tira o que caiu na pele, o que sobrou, caiu na pele, com uma vassourinha de pincel. Eu tô usando um bronze, um blush mais bronze, que eu acho que fica bem legal pra essa pegada mais dark, esse olhão mais preto. fica bem legal um bronze mais escurinho. O que vocês acham? Eu não prefiro muito rosa. Eu gosto mais, então eu usei aí na maçã, no queixinho e em cima pra dar um bronzeado no rosto. Um iluminador que eu vou usar é o iluminador douradinho, mais puxado pra um dourado, que eu acho que fica bem bacana, assim. E prontinho! Não tô gostando dessa minha boca rachada. Agora eu escolhi um batom, um batom mais rosinha, né? Esse é da Vinix. Eu acho ele maravilhoso, ele tá lindo demais, super sofisticado. Eu acredito que o mais nude também ficaria lindo. O que eu não gostaria de usar nessa maquiagem seria um batom bem vermelho, porque eu acho que não combina muito, né? E olha como fica bonito agora, assim, tô gostando dos meus lábios. É sério, tá muito frio aqui e aí acaba rachando os lábios. Ficou legal, né? Olha que linda! Prontinho! Agora solta o cabelão. E pra ficar glamour total! Uhul! Gata! Pronto, gurias! Super fácil! Beijo! E aí? Gostaram da maquiagem? Gurias, eu acho que ficou super facinho de fazer. Vocês podem usar em qualquer ocasião. Eu gostei bastante do contraste, assim, do marom mais escurinho com o marom mais claro. Ficou super facinho de fazer. Eu acho que vocês vão gostar tanto quanto eu. Quero que vocês façam aí em casa e me contem o que acharam, tá? Lá no meu blog, eu sempre falo, falo, falo. Então eu acho que vocês devem lembrar é www.alicanofri.com Lá no blog tem outras dicas maravilhosas, não só de maquiagem, como de moda, de emagrecimento, de beleza, de outras dicas maravilhosas que envolvem o nosso mundinho cor de rosa, que agora eu tô de vermelho. Nosso mundinho cor de rosa, mundinho pink, mundinho feminino. Então é isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E eu quero que vocês deixem o seu likezinho aqui embaixo pra eu saber que vocês gostaram, pra eu fazer várias outras maquiagens, assim, compartilha com as amigas, divulga no Facebook, tudo pra ajudar o canal a crescer, né? Então é isso. Deixa o seu likezinho aqui embaixo, entra lá no blog, que tem outras dicas legais, tá? Um beijinho gostoso na pontinha do nariz e outro no coração. Tchau, tchau. Até a próxima.